Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Ouro Zayed Melo e hoje vou estar ensinando para vocês vocês aprenderam nos dois últimos vídeos a como fazer uma flecha vou estar para vocês a como fazer aquela ponta de uma forma mais bem uma flecha para para caça uma ponta de flecha basicamente o que tem aqui dentro é uma buchinha igual nós utilizamos na última vez como essa na varetinha que nós colocamos de alumínio ou essa aqui é de aço porque eu quero mais peso nela colocamos a bucha número 8 colocamos a bucha número 8 nela não vai dar para focar aí agora e isso aqui é uma colherzinha eu passei ela aqui na lixadeira até que ela foi entrando aqui essa parte era mais grossa certo eu utilizei a lixadeira aqui e até que ficasse um pouco apertado e nem muito apertado e basicamente eu coloquei a nossa colher aí que eu amassei a ponta dela aqui para ela ficar bem reta e que basicamente vou fazer agora é com martelo vou martelar ela aqui vamos ver se dá aqui já tá bem legal para mim vocês podem ver observando aqui a ponta que fica um buraco bem grande que essa parte da flecha é só você fazer o acabamento com aquela dura epóxi aquela cola que é basicamente duas massinhas você amassa ela e faz bem o acabamento para ficar bem lisinho vamos agora utilizar a e já voltarmos a ponta sempre tomar bastante cuidado com as ferramentas e 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 ah 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 Vamos lá. Então aqui está a nossa ponta de flecha a partir de uma colher. Fica bem preso, está quente pra caramba, não colocar a mão agora. É isso aí, a gente faz o acabamento agora. Faz esse acabamento aqui. E fica bem afiado e bem perigoso. E bem bonito, é claro. Dá pra usar isso com muitos tipos de colheres. Aí você calcula aí e vai na sua preferência. Espero que tenha gostado. Tome cuidado com as ferramentas, use muitas proteções como óculos, porque as faíscas podem ir no olho e cegar. E até o próximo vídeo aqui no Arqueria. E aí E aí E aí E aí E aí